Convidado pela Federação Norte Iugranense de Futebol, o ex-técnico do Bahia, Marcelo Santana, esteve ontem em Natal e ele palestrou sobre os desafios e as mudanças da gestão no futebol. Inovar. É isso que o futebol potiguar precisa para encarar a futura realidade na Série D. E foi com essa temática que o executivo esportivo e ex-presidente do Bahia, Marcelo Santana, ministrou uma palestra para os representantes dos clubes do Estado e jornalistas, a convite da Federação Norte Iugranense de Futebol. Com 12 anos de experiência no mercado, Santana frisou que também já viveu momentos delicados no gerenciamento do antigo clube e que o primeiro grande desafio é estimular a participação do público dentro do futebol. Quando você propõe algo na linha de inovação, é natural existir uma desconfiança no primeiro momento, é natural existir, em alguns casos, uma rejeição no primeiro momento, porque nós como seres humanos, muitas vezes a gente é habituado a repetir comportamentos. Então, toda ruptura, ela causa algum desconforto. Então, a gente tem que tentar trabalhar na mentalidade das pessoas, principalmente no aspecto político, dentro do futebol, a importância que se tem de se adequar às novas práticas, aos novos hábitos de consumo, ao que a gente, enquanto sociedade, cobra hoje, das questões aí que você interfere na parte política, nas questões de igualdade de gênero, de classe social, de posicionamento, nas questões ambientais. A gente tem visto a mudança que a sociedade tem atravessado. O momento atual do futebol no Rio Grande do Norte é delicado. Além do espaço, os times estão perdendo protagonismo diante dos demais estados do Nordeste. Por isso, o presidente da federação, José Vanildo, ressaltou a importância dessa visita e da busca dos clubes por mais qualificação. A experiência dele junto ao Bahia já qualifica essa sua vinda para o Rio Grande do Norte. É necessário, entretanto, que haja essa consciência dos filiados ou do clube. Compreenda a importância de rever seus conceitos, suas práticas, esse novo modelo de gestão do clube. O futebol do Rio Grande do Norte pode estar em uma dificuldade agora, mas é um futebol que na nossa região do Nordeste sempre foi tradicional. Bahia e Pernambuco talvez sejam os dois estados aqui dentro da região que tem uma tradição um pouco mais forte na Série A do Campeonato Brasileiro e em torneios internacionais. Mas o Rio Grande do Norte sempre foi muito próximo ali ao futebol do Ceará. Hoje a gente tem o futebol do Ceará como principal da região, porque tem dois clubes na Série A. Com toda a sua experiência, Marcelo Santana afirmou que foi procurado pelo ABC para possivelmente prestar uma consultoria ao clube, que a partir de agora viverá uma nova realidade na Série D. Antes de tudo a gente tem que entender o sentimento do clube, o que as lideranças do clube, representadas na figura do presidente Fernando Suassona, pretendem para que a gente possa depois desenvolver o nosso trabalho. Mas, independentemente do caminho que seja tomado, aí eu já falo isso aqui com tranquilidade para os torcedores, a construção tem que partir de vocês.